Salve, salve galera, ReiseGaming aqui, trazendo mais um vídeo, antes de mais nada aí, Feliz Natal a todos aí, tamo junto hein galera, que Deus abençoe a vida de cada um, tamo aqui começando mais um vídeo né cara, Natal né, feriadão aí, todo mundo curtindo, mas nós tamo aqui cara, de olho nas novidades aí pra gente tá trazendo pro canal, tanto tamo trazendo aqui hoje esse Millennium né, Mercedes aí, cara esse ônibus é muito top cara, muito bom, muito top mesmo, é, eu já andei nesse ônibus aqui na vida real cara, e é um ônibus muito bonito, eu já vim acompanhando aí né, o desenvolvimento aí, as postagens que a galera tava fazendo sobre esse ônibus aí em alguns grupos, falando aí que ele seria liberado pra download, e tá aí cara, saiu, é, saiu liberado aí na oficina Steam, tá, e pelo que eu vi lá no link da oficina Steam, lá nas informações, também tem um link fora aí, que é do Sherry Mods, então eu vou tá deixando o link de download da oficina Steam, pra quem quiser baixar por lá, que eu acho mais top, e pra quem quiser baixar fora a oficina Steam dá uma lida nas informações do mod na oficina Steam galera, porque lá também tem um link lá pra você pegar, é, o Skin Edit, pra você tá fazendo a sua própria skin hein nós estamos aqui no mapa Eldorado Pro, nós estamos aqui na rodoviária aqui né, eu parei aqui só pra dar uma simulada marota cara, esse ônibus tem muitos opcionais véi, tem opcionais demais, vocês vão ver no decorrer do vídeo, espero que vocês gostem aí, eu vou dar um rolezinho com ele aqui, pra você estar vendo o concurso dele aí, a física, tudo certinho, e depois eu vou cortar pra parte onde eu mostro os opcionais do mod aí, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, agradecer a galera que desenvolveu o mod, os créditos vão tá na descrição, obrigado por ter liberado esse ônibus top aí pra gente se divertir no jogo, e é nóis hein Heise Gamer, tamo junto, valeu, falou Não, valeu, falou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.